Salve-se na Pílula Boca-nizma. Boa equipe com o ontem, meu querido, não? Boa, vai lá aí. Zero like, zero like, só vou lá lá, zero like. Vamos lá, hein? Zero like, 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 zero Eu quero dizer que você está gravando assim. Eu quero dizer como você está gravando. Tente de verificar. Então, você vai gravar. Você vai gravar a qual você está gravando para a sua vida? Você vai gravar. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Eu estou no centro de rar, mas você vai ter isso mesmo. Eu estou fazendo isso mesmo. Sim, é isso aí, é isso aí que é? Você sabe que você tinha que conhecer? Sim. Você sabe que você tinha que aparecer no tempo? Sim, sim. Mas, você sabe que você tinha que ter que aparecer no tempo? Sim, sim. Você sabe que você tem que conhecer? Você tem que estar com o tempo mais do que você tenha que fazer. Sim, sim. É isso aí. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Apoi. E o que eu que eu não sou eines que eu não pensei eu vou te mostrar Então eu vim Mãe eu quero que eu queij Inscreva eu quero queira Então eu vou te falar Também tá mais E não se torna Mentira para mim que você não sei... Não é mesmo eu ficar com mas queima e eu... Eu nunca sei daqui a minha mãe Eu quero que eu não sei Não, eu não estou tão pronto Eu estou tão高iando Eu estou superando, então eu estou... Eu estou bem, então eu vou te dizer Eu não tenho que passar para mim Eu tenho que ter um quarto que eu estou dando aqui Você não está tomando o pecado, eu não vou dizer nada. 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 Come in. Do a dog. O que é isso? Não, 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 não. Alguém! Vale? Obrigado! O que? Tê que tê que tê que tê que tê a, como? Ó! Como? Como você tê? Porque eu tenho de loza e... O que é que tem desco a... Como? Como você tê? Eu tenho um boi que você tê. Eu tenho um boi que você... Mas aqui eu tenho... Como você tê? Porque você tem um boi que você tê, como você tê? Como você tê? Como você tê? Re, re? Mas ela vai agitando a alma... Foi, foi! Foi valido, pulls-o свидor... Problemas não, por que tudo é? Novamente não, não, simplesmente não... Não soπ police, não... Mas tem methods... Isso não, mas a foto derrubta do meu corpo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.